Olá, eu me chamo Fábio, sejam todos bem-vindos ao meu canal e no vídeo de hoje eu vou contar para vocês uma novidade quentíssima que acabou de sair hoje, dia 25 de junho de 2019, o Mercado Livre anunciou o seu primeiro cartão de crédito, isso mesmo, o primeiro cartão de crédito e com muitas vantagens incríveis. A primeira dela é que o cartão é totalmente gratuito, você vai fazer o pedido dele e vai receber na sua casa sem pagar nada e é muito fácil porque você vai fazer esse cadastro através da sua conta que você já usa no Mercado Livre. O segundo benefício é que esse cartão não possui anuidade, então ele vem aí para competir com outros cartões tipo Nubank que não paga nada de anuidade, eu acho isso maravilhoso porque não tem nada mais sem graça do que você ter que pagar a maior anuidade para ter um cartão, então essa é outra vantagem incrível, inclusive ele vem com a bandeira Visa Gold do Itaucard. Gente, um cartão do Itaucard garante para você benefícios como meia entrada para cinemas e teatro e isso é um ótimo benefício. Eu sou cliente Itaú, sou correntista desde 2011 e toda vez que eu vou para o cinema eu pago meia e outra, ele é um cartão internacional, ou seja, você pode comprar em todo lugar do mundo usando ele desde que aceite o cartão com a bandeira Visa. Outra vantagem incrível é que nas compras feitas no site do Mercado Livre você vai poder parcelar em até 15 vezes sem juros. gente, é 15 vezes sem juros. Sabe aquele celular, aquele iPhone que você está afim de comprar? Você vai poder parcelar ele em até 15 vezes sem juros e isso é simplesmente incrível porque é mais um serviço que o Mercado Livre está agregando à sua plataforma e eles já começam com uma promoção de cara para incentivar o uso e a compra com o cartão de crédito Mercado Livre que você vai ter 10% de retorno em suas compras. Ou seja, se você fizer uma compra no site do Mercado Livre, a partir de R$100 você ganha de volta R$10. Ou seja, se eu comprei um produto de R$200 eu vou ter de volta R$20 na minha conta, no final das contas eu vou pagar apenas R$180. Aqui no site não fala até quando vai durar, mas é uma promoção de lançamento que é para incentivar as pessoas a começarem a usar o cartão logo e também incentivarem as compras lá no site deles, que eles não são nem um pouco bobo. E outra vantagem muito importante é que você vai poder acessar tudo sobre o seu cartão no aplicativo. Eu acredito que vai ser no aplicativo do Itaú Card. Você vai poder consultar vencimento, pegar a segunda via de fatura, gerar código de barras para poder fazer o pagamento online, entre outros serviços. Então essa é uma ótima novidade, muito bacana mesmo. Eu acabei de pedir o meu cartão do Mercado Livre, foi para análise e eu tenho basicamente certeza que vai ser aprovado. Porque como eu já falei no início do vídeo, eu sou um cliente Itaú e tenho uma boa relação com o banco, tenho uma conta corrente e já tive vários cartões. Hoje em dia eu só tenho um cartão porque a maioria dos cartões do Itaú cobrava uma anuidade, por isso eu decidi cancelar eles. E hoje eu só tenho um e o cartão principal que eu uso é o Nubank. E não esquecendo também de comentar que a partir do momento que você pede o cartão, você ganha 10 pontos. Lá numa pontuação que tem no Mercado Livre, é um serviço que toda vez que você compra algo ou vende no Mercado Livre, você vai ganhando uma pontuação e você vai subir no seu nível. E esse subir de nível te garante alguns benefícios, como frete grátis, desconto, parcelamento sem juros, enfim, é mais uma vantagem. Eu tenho certeza que vão surgir muitas outras promoções, muitos outros programas de benefícios para estimular as pessoas a usarem o cartão do Mercado Livre dentro do site do Mercado Livre, porque para eles essa é a vantagem de você estar comprando com o cartão deles lá no site, vai estimular muito as vendas e compras. Isso é só o início. E eu estou, tipo assim, muito ansioso, só esperando para saber qual vai ser o limite que eles vão liberar para mim. E quando isso acontecer, quando tiver mais novidades, eu volto aqui para contar para vocês. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir. Curtam muito, compartilhem com seus amigos, deixem um comentário com a sua opinião sobre essa novidade, deixem também sugestões para os próximos vídeos. Me sigam lá no Instagram, eu vou deixar o arroba em algum canto aqui da tela. E se você ainda não foi inscrito aqui no canal, está esperando o quê? Inscreva-se agora para acompanhar os próximos vídeos. Um beijo, um abraço e até a próxima. Tchau!